Bem-vindo à Premier League. Olha só, o TV em Foco divulgou essa manchete. Bem-vindo à Premier League. Ele está falando de quem? De Neymar. Nessa quarta-feira, 9 de agosto de 2023, o TV em Foco divulgou essa manchete que um gigante inglês decide contratar Neymar Júnior e paralisa o mundo do futebol. Isso mesmo, torcedor. O jornal inglês Daily Mail, da Inglaterra, divulgou que o Chelsea estaria muito interessado no craque brasileiro. Pois é. Isso mesmo. É um sonho antigo dos Blues. Faz tempo que o Chelsea vem monitorando a situação de Neymar. E agora esse interesse tem esquentado muito. Neymar foi contratado pelo SG em 2017 por um valor que é recorde mundial até nos dias de hoje. 222 milhões de euros. Cerca de 812 milhões de reais. É muita grana. Que se tornou a transferência mais cara do futebol mundial. E esse recorde permanece até os dias de hoje. Olha que estamos em 2023. Neymar tem um longo contrato com o PSG até 2027. O maior impasse para o Chelsea contratar Neymar é o alto salário do jogador. Pois o salário de Neymar é um dos maiores do mundo. 24 milhões de reais mensais. É muita grana. Como é que pode uma pessoa ganhar um salário desse, meu? Esse salário, por incrível que pareça, está fora da realidade do Chelsea. Porque o céu do time inglês, Todd Boerle, está fazendo uma reestruturação salarial a fim de reduzir a folha salarial do time. E Neymar, sendo contratado, teria que aceitar um menor salário para integrar a equipe. Cá entre nós, Neymar rende muito mais quando está feliz. E no PSG, está longe da felicidade. E a essa altura da sua carreira, Neymar deveria priorizar a sua felicidade. Pois isso está provado que o dinheiro não compra. E o que é alguns milhõezinhos a menos para Neymar, não é? Espero que Neymar volte a sorrir, pois a seleção brasileira precisa que Neymar volte a sorrir novamente. Desculpe o pleonasmo. E você, torcedor brasileiro? E você, torcedor do Chelsea? O que acha de tudo isso? Neymar vai mesmo para o Chelsea? Comente aí. E olha que no passado, Neymar já se declarou ao Chelsea, hein? Torcedor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Assim, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas.